Correndo super rápido! Mas ela é ultrapassada! Bela tentativa, irmão! Me sujei! Essa não! Ela delega as tarefas! Leão, limpe de pressa! As folhas sugando! Vou me entediando! Descansando um pouco! Tenho um plano novo! As folhas vou espalhar! E depois desmaiar! Caiu! Não sei porquê! Mamãe! Venha ver! Leve-o para dentro! É a sua tarefa nesse momento! Ele precisa descansar! Vamos lá! Tomando refrigerante! Leão! Seu ignorante! Não está doente! Agora estou contente! Vai voltar rapidinho! Depois desse truquezinho! Que engraçado! Flutuando no alto! Leão pede! Incrédulo! Me tirei do teto! Que divertido! Terminaram com isso? Vou cutucar ela! Mas abriu a janela! Leão a flutuar! Agora podemos brincar! Está vendo isso? Sim! Que divertido! Mas o jogo terminou! Quando o leão estourou! Perdi minha gata! Quero ajuda rápida! Relaxa! Te ajudo! Meu laptop vê tudo! Que som esquisito! O que é aquilo? Vamos averiguar! Tem um osso lá! E aquilo se mexendo! Um lobo! Estou vendo! A gatinha não está aqui! Vamos procurar ali! Pronto! Vamos verificar! Um dinossauro aqui está! Não pode ser! Um cacto! Vê! Nos arbustos! Que é isso? É meu gatinho desaparecido! Vou puxar pelo rabo! Que resgate fracassado! Encontramos um gatão! Vamos deixá-lo então! Dele vamos nos esconder! Talvez vá nos esquecer! Vamos procurar na terra! Apenas rãs e cobras nela! E naquele buraco? Achamos o gato! Espere! Vamos devagar! Ou poderá despencar! Vou usar um galho! Para então ajudá-los! Atravessando o ar! Gatinha! Vem cá! Merece um carinho! Enquanto sou atingido! O tesouro vou encontrar! Nessa caverna procurar! Achei algo precioso! Uma luva de ouro! Gênio bloqueia o caminho! Quer que faça seu joguinho! Pegue estes dados! Lance-os com cuidado! Tirei o número quatro! Qual será o significado? Esses monstros estranhos! Mas tenho um plano! Este balão a assoprar! E depois... Pular! Os monstros enfrentei! Ao quatro retornei! Lance-os dados! Novamente! Apenas três! Infelizmente! Avançando para o set! Um robô aparece! Desses lasers desviarei! Certamente o derrotarei! Ele ficou bem irritado! Abro um buraco embaixo! Tchau, cachorro carrancudo! Agora eu estou sortudo! Até foi legal jogar! Agora vou trapacear! Se não, jogarei! Terá mais inimigos! Essa não! E agora? Usarei meu chapéu broca! Cheguei ao final do jogo! É meu esse tesouro! Mais tarde volto a trabalhar! Agora preciso me alimentar! Não consigo ler a placa! Vamos! Não deve ser nada! Vamos terminar a construção! Bem divertido esse trabalhão! Fingindo construir um edifício! Preciso de ajuda! Amigo! Deu pane no trator! Vejo faíscas e vapor! Escavadeira! Seja eficiente! Está agindo loucamente! Trator? Não vai parar? Chega de esmagar! Meu intervalo chegou ao fim! O que será que aconteceu aqui? O que vocês aprontaram? Agora vão trabalhar dobrado! Desculpe termos quebrado tudo! Consertaremos em modo turbo! Cada buraco nós fecharemos! Minhas costas estão doendo! O trabalho terminou! A estrada se renovou! Sejam mais comportadas! Vou te ultrapassar! Obstáculos! Preciso desviar! Essa não! Tropecei! Te ultrapassei! São muito radical! Viu que legal? Pegue esta sacola! Limparemos tudo agora! Pra poder reciclar! Aqui vamos jogar! Que atitude legal! Parabéns! Podem ajudar também! Eita! Escorregou aqui! Peguei! Vou abrir! Não sobrou nada! Vamos reciclar, camaradas! Vamos ganhar dinheiro! Falta pouco para o prêmio! Assim não dá! Precisamos limpar! A última garrafa finalmente será reciclada! Ganhamos! Que emocionante! Vamos comprar refrigerante! Saindo do supermercado! Mais um obstáculo! Abaixe-se! Você passou! Faça o lanche divertido! Para meu amigo! O apanhei sem esforço! E esse lanche gostoso! Oi! Me distraí! Acho que vou ali! Gostaria de comer comigo? Ah! Não como carne, amigo! Ah! Deixa pra lá! Vou apanhar! Então, eu comerei cenoura e experimentarei! Que bojo, realmente! Adeus, querido cliente! Vamos! Experimente! Estou muito descontente! Um cheiro misterioso! Parece delicioso! Espere! Nada disso! Vamos! Coma isso! Estou desesperado! Nossa! O que eu faço? O chefe vai ajudar! Os vegetais vai preparar! É só colorir! E transformar nisso aqui! Gostoso demais! Preciso comer mais! Tudo para mim! Eita! Me prendi! Andando de carro! Uma força! Cuidado! Não consigo enxergar! Vou bater! Ah! Meu carro está quebrado! Que engraçado! Já que está rindo, me empresta isso rapidinho! Esse plano formulei! Vai funcionar! Eu sei! Acho que não! Vai explodir! Uma ideia diferente! Deu errado novamente! Meu pneu furou! Estou bem preparado! Vou consertar com cuidado! É rápido assim? Dá isso pra mim! Acho que vai funcionar! Essa não! Estão se divertindo aqui! Bora! Voto! Vou sorrir! Uma ideia chegando! Uma ideia chegando! Pensei num plano! Usando criatividade e bastante habilidade! Olha o tamanhão do meu caminhão! Esse vento assim me arrastou daqui! Vou aproveitar para viajar! Três malas coloridas! Escapando da família! A turbina do avião! Bagunçou tudo! Essa não! Como posso ajudar! Uma ideia tive já! Roupas novas comprar! Nas malas colocar! Três malas preparadas! Todas bem organizadas! Agora podem viajar! Enquanto vou pagar! Não posso comprar! Eu vou ajudar! Obrigada, leão! Vou embarcar no avião! Sem dinheiro estou! Licença, por favor! Passagem aérea VIP! Uma moeda? Que triste! Essa passagem consegui comprar! No avião vou embarcar! Por aqui, senhor! Sente-se, por favor! Que lugar ruim! Muito melhor ali! Finalmente aterrissaram! Malas pesadas carregaram! Olha o leão! Venha conosco, amigão! Que passeio fantástico! Cheguei bem rápido! Tem apenas um quarto! Não tem um centavo! Alugarei esse quarto! Ok, está! Obrigado! Pro quarto seguirei! Sem quarto fiquei! Não fique chateado! Lá está seu quarto! Que quarto esquisito! Tem até bicho! Ah, essa não! Coisas de montão! Calha com o meu caminhão! Pulamos bem alto! Isso é engraçado! Chega de brincadeira, filho! Precisamos guardar isso! Ah! Eu estou caindo! Espera, amigo! Eu não consigo alcançar! Mas vou te encontrar! Com esse rastreador! Te encontrarei aonde for! Uma casa nova? Vou investigar agora! Amigo está dormindo! Vou te acordar rapidinho! Que sono pesado! Tenho um plano, irado! Vamos sair daqui! Deslizando nos patins! Policial! Estou desesperado! Meu filho foi sequestrado! Estamos sendo perseguidos! Que isso, amigo? Agora vamos voltar! Para casa? Vamos lá! Eles ficarão felizes! Quando descobrirem! Acorda, vizinho! É você, amiguinho! Vamos nos encontrar! E vamos brincar!